Boa tarde. Acompanhe agora o desempenho do mercado financeiro nesta quinta-feira. Em meio à temporada de balanços corporativos, as principais bolsas mundiais operaram sem tendência definida, com os investidores avaliando os novos resultados. Dentro dos destaques positivos, vale ressaltar que a Xerox teve lucro de US$ 129 milhões entre julho e setembro, um recuo de 52% ante igual período de 2008. Enquanto isso, a 3M anunciou ganhos de US$ 957 milhões no trimestre, com queda de 3,4% na comparação anual. Já na direção contrária, o resultado da ETT não agradou os agentes. A companhia lucrou US$ 3,27 bilhões no terceiro trimestre. Na Europa, o mercado também monitorou a temporada de balanços. O lucro líquido da Ericsson recuou 74% entre julho e setembro, somando US$ 116 milhões. O número veio abaixo do esperado por analistas. Já o Credit Suisse lucrou US$ 2,3 bilhões no terceiro trimestre deste ano, ante uma perda de US$ 1,2 bilhão em igual período do ano passado. Enquanto isso, na zona do euro, a conta corrente teve resultado negativo de US$ 1,3 bilhão em agosto, contra um dado positivo de US$ 3,7 bilhões no mês anterior. Ainda no ambiente externo, o mercado também acompanhou o desempenho da economia chinesa. O PIB cresceu 8,9% no terceiro trimestre, enquanto os analistas previam uma alta de 9%. No Brasil, dados de emprego centraram as atenções dos agentes. A taxa de desemprego ficou em 7,7% em setembro, com queda de 0,4 ponto percentual ante o mês anterior. Na renda fixa, a curva de juros futuros segue se ajustando, com o DI com vencimento em janeiro de 2011, projetando taxa de 10,35%. No mercado acionário, a bolsa sustenta a alta, influenciada pelas blue chips. E no câmbio, o dólar encerrou a primeira etapa dos negócios em alta, vendido a R$ 1,72. Nós voltamos às 7h30 da noite com mais informações, investimentos e notícias, o seu portal interativo de economia.